Participaram da reunião funcionários municipais e empresários de Francisco Beltrão Foram apresentadas as mudanças na legislação de segurança contra incêndio regulamentadas por lei Informações importantes para a emissão do certificado do Corpo de Bombeiros e liberação de alvará de funcionamento Nós tivemos em 2018 a criação da lei 19.449 que instituiu o poder de polícia administrativo do Corpo de Bombeiros e através dessa lei nós tivemos alteração de vários procedimentos com relação às vistorias dos estabelecimentos dentre elas a vistoria da fiscalização As mudanças entraram em vigor ainda no ano passado Até 2018 então nós íamos anualmente nos estabelecimentos realizar a vistoria para verificação das medidas de segurança Então o responsável pagava a taxa, solicitava a vistoria e nós íamos até o estabelecimento A partir de 2019 nós iremos até apenas no primeiro ano no local Então o proprietário faz a solicitação da vistoria, paga a taxa, nós vamos, fazemos a vistoria Após a emissão do certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros nos anos seguintes o proprietário poderá acessar o nosso sistema fazer o pagamento da taxa que será correspondente a 50% do valor e se responsabilizar pela manutenção das medidas de segurança conforme a primeira liberação Então não terá mais a necessidade do Corpo de Bombeiros ir anualmente no estabelecimento Quem não se adequar às exigências estabelecidas na lei pode sofrer penalidades Nós temos várias medidas administrativas que podem ser tomadas dentre elas a multa que agora pode ser instituída após uma vistoria de fiscalização e a multa vai variar de acordo com a infração identificada a cassação do certificado de vistoria e do certificado de licenciamento daquele estabelecimento e ainda se for uma edificação ali com uma capacidade de público grande grande concentração de público ou comércio de algum produto de alto risco de incêndio eles poderão sofrer interdição ou até mesmo evacuação do estabelecimento dependendo da medida que a gente encontrar em desacordo E aí